As enviaram ao espaço acreditando que retornariam em segurança, mas o fim desolador de uma delas deixou o mundo inteiro de luto. Incluídas no programa espacial dos Estados Unidos, Abel e Baker foram as escolhidas a se tornarem os primeiros macacos a deixarem a Terra para ir ao espaço. Tudo com a ideia de investigar se um ser humano resistiria à viagem. A União Soviética já havia tentado fatalmente com a cadela laica, e agora o gigante americano procurava demonstrar que eles sim eram capazes, mas o tiro sairia pela culatra. A missão, pelo menos fora da estratosfera, foi um sucesso para os Estados Unidos, mas as consequências deixadas pela viagem nos animais logo foram reveladas. Eles já haviam sido salvos do que laica tinha vivido anos atrás, mas o futuro deles lhes reservava algo sombrio pela frente. Baker, o monstro pequeno espiral, está mais interessado em comida do que em fama. E Abel, o rhesus, é bem blasé sobre a toda a coisa. Abel morreu em cirurgia alguns dias depois, de uma reação ruim à anestesia, enquanto os médicos estavam trabalhando para retirar eletrodos de sua pele. Aqueles eletrodos que foram instalados no corpo de Abel com o intuito de monitorar seus sinais vitais e desenvolver o experimento, acabaram sendo os responsáveis por tirar sua vida. E o fato é que, provavelmente, se não tivesse que passar por isso, o macaco Ressus teria vivido muitos anos mais. Tanto Abel quanto Baker se tornariam celebridades. Assim como Laica tinha vivido em seu momento, os dois macacos eram mais famosos que os atores e atrizes da época. O tratamento que começaram a receber foi o de um ser humano como qualquer outro. Sua essência animal tinha sido tirada de ambos, e tudo por causa da ciência. Abel acabaria perdendo a vida quatro dias depois de retornar à Terra, enquanto até mesmo procuraram um marido para Baker, que viveu por mais de dez anos como uma dona de casa americana. Quando se força uma espécie a realizar práticas ou a tomar atitudes que não são acordes a suas costumbres ou formas de vida, podemos causar-lhes um grande daño na forma que eles se relacionam com o resto dos integrantes da sua espécie. Porque aqui nós estamos pensando em como se relacionam com nós, No entanto, esses macacos não foram os últimos a viajar para o espaço, uma vez que houve um chimpanzé que viveu a experiência depois deles. Sua viagem não seria a mais agradável de todas, já que a cápsula começou a perder pressão, mas o traje espacial que ele estava vestindo salvou sua vida. Ele estava um pouco desidratado, ele estava um pouco fatigado, mas eles lhe dão uma árvore e ele gostou disso. A verdade é que as viagens espaciais dos animais mostraram como é errado fazer experimentos com eles. Casos como o de Laika ou Abel não são menores e são a evidência irrefutável de quão ruim um experimento pode acabar. Abel died in surgery a few days later from a bad reaction to anesthesia while doctors were working to remove electrodes from under her skin.